Professores de educação física, diretores, alunos participaram juntamente com o secretário de esporte e lazer de um congresso técnico com o objetivo de definir os últimos detalhes das Olimpíadas Estudantis de Parnaíba que esse ano, além dos tradicionais jogos, vem com um diferencial focando na educação As Olimpíadas Estudantis desse ano, elas tem essa inovação de não ter um caráter puramente esportivo Muito pelo contrário, é um enfoque educacional muito maior até do que o próprio enfoque esportivo Nós teremos um concurso de redação onde todos os participantes, os espectadores terão que estar atentos porque eles vão participar de um concurso de redação e que nesse concurso de redação eles vão ter que discorrer sobre organização, sobre arbitragem, sobre tudo que eles estão vendo nos jogos sobre o comportamento das torcidas, comportamento das equipes Então, esse é um momento diferenciado Os jogos irão ter início dia 22 desse mês de agosto, finalizando no dia 19 de setembro E essa novidade dos jogos, a inclusão da redação, é um pensamento positivo da gestão Os jogos não servem apenas para que se estabeleça uma competição mas os jogos servem também no processo educacional É esse o nosso pensamento, por isso nós estamos com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes imbuídos Aqui estamos agora com o Presidente da Câmara Municipal com a representante do Conselho Municipal de Educação justamente para que a gente possa desenvolver essas Olimpíadas Estudantis cada vez mais, revelando talentos desportivos estimulando a prática desportiva na nossa cidade mas acima de tudo contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem nas nossas escolas das redes públicas, municipal e estadual e da rede privada também